gente a gente acabou de chegar aqui na bless elas prepararam uma mesa maravilhosa pra gente aí agora essa reação eu tô realmente chocada porque eu não comi nada dessas coisas que eu tava falando vem aqui ver a gente tava falando que os casamentos que a gente vai da nossa família tudo mais não tem essa coisa arada chique a gente vai ter que provar mais brigadeiro beijinho e não que que a gente tá falando que os casamentos de vocês primos não tinha nada mas é porque a gente não conhece esses doces aqui que a gente vai mostrar para vocês mas antes a gente mostrar as meninas para você não citando de vocês né Oi gente eu sou a Day da mulher doces Oi gente eu sou a Carol também da mulher doces gente elas não são tímidas assim não a gente já tá rachando aqui e o Felipe vai fazer uns takes desses doces mas antes explica para gente por favor que que são porque eu esse aqui eu não não sei do que que é eu tô curiosa esse aqui é o brigadeiro gourmet de café nossa esse daqui é o olho de sogro que é com o damasco e esse aqui é o olho de sogra que é com ameixa eu já tinha ouvido falar do olho de sogro mas não sabia que era esse que chique é com o damasco aí a gente tem os brigadeiros gourmet que é o de óleo de óleo ninho com Nutella o brigadeiro Nossa que delícia tá brilhoso no vídeo e ele aqui é é o de chumas e esse aqui o olho de sogro na verdade assim tá tudo tão bonito tudo tão lindo que não tem nem como falar escolher comer tudo é meu mas tô chocada e o bolo é um bolo a gente fez de dois sabores de brigadeiro e o massa branca com ninho e abacaxi e a decoração toda rústica do jeito que vai ser nosso casamento eu tô chocada passada e esse é de café agora no momento da degustação não vou poder comer esse então o Felipe vai comer e no sol eu só vou poder comer os outros porque como vocês sabem eu tô de um jejum no dia do casamento que eu vou degustar esse eu vou fazer um um take experimentando o de café chique no dia do casamento que ele vai ser uma surpresa para mim ó como vocês estão vendo que eu tô fazendo o propósito direito se Deus não abençoar esse casamento é porque ele não quis mesmo que até sem café eu tô fez mó drama né e é isso agora a gente vai apresentar um pouquinho a bless para vocês que vai fazer os doces do nosso casamento enfim vamos lá agora a gente vai apresentar a bless para vocês que vão fazer os doces do nosso casamento são nossas amigas né e da bless a gente confia muito no trabalho delas porque gente sério é tudo com muita excelência que eu tô chocada com os docinhos que é igual falei não vou postar aquela hora agora eu tava falando para o Felipe que eu não sabia dessas coisas aí a Carol foi me apresentar o roteiro do casamento como é que é Carol é o que a gente imaginou perante ao que vocês passaram para a gente então a gente pensou no local a gente pensou no horário do casamento quantas pessoas e principalmente a gente também vê o estilo dos noivos estão pensando nisso a gente pensou em alguns gostos específicos e deixamos um pouquinho da decoração só um pouquinho pra meio que trazer o momento do casamento pra agora pra eles se sentirem já nesse espaço né não fiquei chocada porque eu achei que ela ia falar assim é é aqui que os noivos gostam é um chocolate não sei o que ela não que não sei o que combina com horário de tal e vai servir o que porque dependendo da janta tem que combinar o doce eu caraca elas são feras mesmo agora eu vou falar um pouquinho com você Oi gente eu sou a Day como já tinha falado é a gente tá caminhando aí querendo pra ir nesse mundo aí de casamentos que a gente a nossa empresa já tem esse propósito que a gente começou com um casamento e a gente é especialista especialista em brownies né e agora a gente tá com outras coisas também no cardápio E aí a gente pegou né e falou meu vamos oferecer pra esse casal incrível que a gente já gosta bastante deles é conhecer a Ariane há pouco tempo mas a gente tem uma boa afinidade e a gente tá montando um cardápio bem legal pra eles hoje é o dia da degustação do bolo e dos brigadeiros gourmet então vai ter mais degustação gente E desculpa a gente e desculpa o jeito que eu tô falando que eu fico bem nervosa na câmera Então é isso aí esses aqui é os brigadeiros gourmet que é o de café o olho de sogro olho de sogra que é bem famosinho em casamento Tipo é famosinho acho que deve ser até pra galera da área né porque eu nunca tinha visto sim é porque casamento sempre tem tipo tem casado olho de sogro olho de sogra aí o olho de sogro o pessoal tá colocando agora Nossa muito bom e aí tem esses aqui que todo mundo já gosta né que é meio que os tradicionais já que é o Oreo e Nutella o brigadeiro que é tradicional mas não tem nada de tradicional esse viu gente E o de churros que eu acho que eu acho que é o queridinho do Felipe Nossa cabelhozão né não ele tá meu Deus olha isso caraca gente gente não tem outro vocês estão vendo esse creme que brilhoso né gente tá chocante pessoalmente isso aqui tá dando vontade de devorar tudo Meu Deus olha o filho do biscoito E ela ia falar do bolo também né Ah e o bolo o bolo a gente fez dois sabores ele tá dividido aqui no meio mas a gente deu um truque que a massa branca com recheio de linho com abacaxi e o de brigadeiro também com massa de cacau Nossa Então é isso aí gente agora a gente vai provar a gente eu também vou provar mas eles não vai se interessar Mano tem que ter esse um Meu Deus meu Deus nossa gente pera eu gosto de tudo que tem creminho sabe olha isso aqui gente Gente eu tô falando desse doce faz tempo que eu tô com muita vontade Nossa nossa nunca comi é muito bom não fica tão doce né e olha só embalagem Zinho que coisa linda esse um biscoitinho em cima hora ó e quando você faz ver esses dois você põe açúcar tipo o próprio doce do doce já fica doce É a base ali a gente sabe bem diferente Olha eu senti coisas diferentes A massa preferida é que não dá para falar tem que falar só no final tipo essa massa aqui tá muito boa É porque o legal é também ter as sensações diferentes sabe Então tem uma crocância ali uma sorquinha ali ou outro Esse foi o sabor mais diferente assim que dá para comer 10 desse daqui porque tipo é um gostinho Nossa maravilhoso esse daqui é aquele que mano você precisa de um doce que já vai nesse né Ganha no coração e esse aqui é a massa mais equilibrada que tipo não sei equilibrada tipo no doce sabe Pra quem não come muito doce é a massa que você fala mano Dá para comer uns 20 tipo Esse tá muito que também é um gradão mesmo Você não comeu? Não, não tô comandora gente Ó, como é que você vê aí que eu tô falando? Meu dentinho vai ficar sujo Não é? Não é gente Não, a gente É tipo molinha Liliane É embassada É molinha Quem é a Liliane? A que produz Ah tá É a Dayane mais Aí tem a Dayane Aí tem a Dayane Aí tem a Dayane proprietária CEO E tem a Liliane que é da parte da produção Da produção Ah tá É a mesma pessoa A gente só coloca o nome A gente só coloca o nome Criatividade Criatividade A doce é passada Ela fala nossa equipe Que equipe meus amigos Que equipe Eu vou contar a história Como que surgiu isso Foi muito engraçado Foi engraçado Eu até achei que a gente Ela falou uma seriedade Liliane arrasa Língua de sogro A do meu pai é quente né Fê Nossa mãe Ele ali Ó pai Em homenagem ao senhor É óbvio E ela transformou É óbvio E ela transformou É óbvio E ela transformou É óbvio Não com o pé Esse é o olho da sogra Olhos Não esse é o sogro É O do sogro é o do sogro Ah esse é o olho da sogra Nossa eu fiz o maior Língua de sogro Língua de sogro Língua de sogro Língua de sogro Eu tô comendo devagar gente Porque meu siso inflamou É É Saboroso Muito saboroso Não é educada Agora também Você não tava gravando? Deve acordar na sua cara Não tira Deve acordar na sua cara Não tira Deve acordar na sua cara Deve acordar na sua cara Não tira ah ah um Não, 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 não. Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Dona Leite, deixa eu entender, a senhora é atriz, né? Sou atriz. Não tá dando... Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.